Fala galera aqui é o Thierry Thiago no mais um tutube tutoriais é isso aí galera hoje vou ensinar para vocês como roubar o status do WhatsApp no Android você primeiramente vai em memória interna vai nos pontinhos configurações ativar esses dois meu já tá ativado você vai ativar esses dois aqui exibir arquivos ocultos e extensão do arquivo você vai voltar lá na pasta WhatsApp mídia.statuses aí você vai clicar no status que você quer roubar seleciona ele ou vários você quiser selecionar todos no caso tem vai em copiar escolha onde você quer copiar no meu caso cortando de memória eu vou colar aqui é isso galera pronto tá copiado o status já do WhatsApp já tá roubado é só isso galera então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal obrigado e até a próxima